Oi, oi meus amores, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um vlog aqui no canal e o vlog, os dias, as sagas de... sem carro, o que foi amor? Já pousou na orelha ali. Aliás, estamos com um carro que alugamos lá na Localiza que tá sendo um quebra-galha até a gente achar um carro quem acompanhou os últimos vídeos viu o que aconteceu com o nosso carro, enfim acompanha os últimos vídeos aí pra vocês ficarem por dentro e agora estamos indo em salto é aqui pertinho de Campinas, então assim, tem aqui aí a gente passa por Indaiatuba e depois já é salto, então é pertinho inclusive os parentes do meu pai, eles são lá de salto não sei nem informação aleatória, gente não sei o que eu falei, mas enfim é que quando eu falo de salto eu lembro que eu já fui pra lá visitar os parentes enfim, mas estou indo lá, não é visitar ninguém não nós estamos indo na academia do amigo do Ricardo que inclusive é padrinho do nosso casamento e somos padrinhos do casamento dele também ele tem uma canabianca tô doida ele tem uma academia canabianca de salto e aí estou indo lá fazer uma gravação pra ser chamada, né, pra fazer tráfego e tudo mais não tráfico, tá? tráfego no Facebook é, mas enfim, gente é isso, correria, pauleiras, que nem estão na escola e olha, não dá pra ficar sem carro, não com criança, leva à escola e de psicóloga marcar pediatra também inclusive vou marcar hoje mas chega de circulação que eu tô atrasada vamos lá, que preciso fazer a gravação é rapidinho, mas, né, às vezes posso gaguejar ai, 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 tem aqueles cortes volta, se tiver barulho onde, até ver o local certo pra gravar mas enfim, vou levar vocês com a gente prender o meu cabelo só que depois a gente vai treinar, né aí a gente vai vir aqui aqui pra nossa cidade mesmo aí a gente vai vir aqui pra casa pra gente treinar e aí eu vou ter que prender meu cabelo ó, o que eu passo vou deixar de dica pra vocês lá no carro, tá eu falo com vocês deixa eu pegar um beijo pro Ricardo enquanto eu coloco o tênis eu vou falar com vocês o que acontece o meu cabelo agora que tá crescendo mas tava cheio de cabelinhos novos aí, o que acontecia eu ia pra academia então ficava tudo assim principalmente quando andava na esteira corria na esteira aí eu enfiava um monte de tic tac parecia uma criança de 4 anos cheia de tic tac no cabelo, né aqui na frente aí, quando nós fomos viajar não sei, conversa vai, conversa vem aí eu perguntei pro Ricardo amor, você trouxe gel pra colocar no cabelo das crianças? aí ele, não porque aqui tem gel normal, né que uma vez eu comprei mas acaba nem usando aí ele falou que não aí a Bia falou assim ah, eu tenho gel e aí ela mostrou isso aqui da sala online, né que é gel gel de definição babosa tô de cachos não tenho cachos mas enfim mas serviu também aí nós fomos pro parque que eu não queria ir de tic tac nós fomos pro parque e aí eu passei um pouquinho, né fiz o rabo de cavalo e passei um pouquinho aqui na frente pra não ficar os frizz que é horrível, né e eu amei, gente durou o parque inteiro e olha que tava um sol lascado um calor lascado eu andei pra lá e pra cá corri, cansei, suei e meu cabelo ficou intacto os frizz não ai, coceirinho aqui os frizz eles não apareceram e eu falei gente, o que que é isso eu preciso comprar lá em Penha mesmo eu fui no mercado só que lá não vendia só online no mercado aí eu falei tudo bem tudo bem tudo bem, tudo bem aí o que aconteceu cheguei em casa mercado livre aí comprei tô de cachos gente, maravilhoso esse gelzinho então eu só uso eu uso bem pouco só na hora que eu faço o rabo de cavalo pra dar uma controlada uma segurada nos meus frizz então fica a dica, tá então assim por mais que é que as vezes a gente pense nossa, mas eu não tenho de caixa pra caixa definição eu uso como gel e é isso que eu falei pra vocês agora a gravação que eu vou fazer eu vou fazer de cabelo solto mas depois a gente vai voltar pra casa e a gente vai pra academia e aí eu vou prender o cabelo então aí eu uso tá vendo esse negocinho aqui ó esse fiozinho pequenininho pois é é esses que me dão trabalho mas aí eu passo esse gel e tá tudo beleza e é isso tô prontíssima tudo check ó tô preparado e aí vamos ah, inclusive uma curiosidade eu uso tênis sem meia toda vez não me machuca nem nada tanto é que no parque você machuca só o tênis né não no parque no Bairro Carreiro eu fui sem meia também e eu fui a única que não tive o pé machucado desculpa mas é onde tem o chulé mentira não tem o chulé mentira gente não tem amor quem tem o chulé é você eu vivo tacando talquinho no teu tênis no teu ano das crianças tá mas enfim vou deixar no carro amor fecha aqui o vidro e vamos lá então o nosso carro novo e como criança inocente né eles nossa que da hora o carro novo aí a gente falou ah, qual que vocês gostam mais a gente vai voltar com o outro né não, a gente gostou mais desse aí a gente perguntou por que que eles gostaram mais desse o que a gente pegou foi um Uno é bonitinho gente não é não é feio não não é ruim ele só é pequeno né então esse é o problema pra uma ah, pode deixar pra uma família de quatro avatares isso aqui é minúsculo o porta-malas então nossa senhora eu vi diferença no porta-malas amor, eu até assustei não, eu mostrei pro lado depois eu queria ficar com esse carro queria ficar com esse carro? não, eu não fui hoje né ah ó uma das coisas que eles gostaram né por isso que quer esse carro o negócio de vidro não é não é elétrico então é de rodar então eles nossa que da hora de rodar não sei o que então eles acharam o máximo outra coisa que eles gostaram também é que eles falaram que aqui tem um porta-máscara então quando eles a gente vai buscar eles na escola eles colocam a máscara aqui só que gente no Jetta tinha dois porta-máscara né dois porta-copo e aí esse aqui eles falaram nossa tem um porta-máscara não sei o que né ele tava falando o que? ele tava falando pra mim que ele ia ficar com esse carro aí eu falei pra ele assim não, esse carro aqui é alugado a gente alugou pra procurar um outro carro só pra gente senão a gente fica andando de Uber você perde o horário da escola aí ele falou assim eu queria ficar com esse carro aqui eu falei assim mas esse carro aqui é muito pequeno pra gente ele é novinho tudo mas ele é muito pequeno você viu o porta-máscara? aí ele não aí a hora que você pega a sua bolsa você me fala você é pequeno não aí ele foi pegar a bolsa dele ali nossa é pequititico gente tipo assim só cabe a bolsa deles viajar não tem nem como viajar com aquilo nem o final de semana não dá tipo assim vamos só um final de semana ali em Guarujá não dá viajar se bobear cabe só uma mala grande né é só uma rua aí é bem não nem a mala grande não cabe não então gente eu vou procurar no botão aqui não tem nem como e você que ia sofrendo você foi com um carro desse né da outra vez não foi desse foi um Mobi mas foi a mesma coisa mas ele falou que tinha ar é ó meu celular dentro do carro desligou de tão quente que tava o carro e o Ricardo foi pra Americana resolver uma coisa que ele tinha que resolver lembra? no final do ano passado a gente tinha ficado sem carro aí ele pegou a gente alugou também o carro na Localiza e aí ele foi pra Americana um calor da peste pegou pista tinha ar-condicionado mas ele não sabia como ligar na verdade ele achou que não tinha e aí agora a gente foi dessa vez pegar e eu falei assim todos os carros de vocês tem ar-condicionado? aí ele sim, todos os carros aí eu ah não mas é que meu esposo pegou aí a gente ficou com aquela cara assim nossa você tava fazendo alguma coisa de errada ele não é que tem que apertar e girar e aí o Ricardo ai sofri à toa mas enfim é isso meu povo vamos lá vamos lá vamos lá trabalhar um pouquinho que hoje vou chegar a trabalhar mais ainda já gravei vídeo de lancheira aí quando eu chegar eu vou ver se eu reviso um vídeo porque eu já quero acabar com os vídeos de viagem não aguento mais e aí também eu vou gravar vou gravar um outro vídeo mas é isso vou mostrando pra vocês a correria do dia a dia né amor? hoje o negócio tá hoje tá corrida então será que a terceira digna vai faltar seguir da academia? a gente treinando lá qualquer coisa não, mas é e você fala com ele e o treino, é o importante é eu treinar fechou a porta lá ali eu não ali eu não você que saiu você fechou a janela ah, então eu acho que eu fechei certeza? tu quer ir lá ver? não também não quero fecha esses computadores ali gente, outra coisa que eu lembrei eles também acharam um máximo aqui ó eles falaram nossa, tem espelhinho e não acende a luz porque o outro tinha que abrir aí eles acharam o máximo esse não precisar abrir então eles acharam o máximo não ter o negócio pra abrir então assim era só aqui e já tem um espelhinho aí eles nossa, não precisa abrir não tem luzinha aí eles acharam o máximo isso ai meu Deus como criança inocente, né? ai que gente tá me dando dor de barriga que vergonha agora não tem um espelhinho não tem um espelhinho olha o Ricardo lá gravando pra trabalhar pra aliás colocar na filmagem gente, na minha casa ah, vai dar direitos autorais depois eu vou deixar só a filmagem mesmo mas eu queria que na minha tivesse esse negócio de escada não tem nossa, bonito eu apaixonada por essa sala queria que a minha que eu faço tivesse também vou procurar uma piteia olha que coisa mais linda eu acho que eu viria só pra ficar olhando pras luzes gente acabou finalizou estamos indo embora agora e aí agora a gente tá indo lá pra casa e a gente vai treinar o que mais eu queria falar é isso nossa, cansei eu achei que eu ia ter vergonha mas não fiquei com vergonha não tanto que parecia que eu tinha tava só eu na academia tipo, eu fiquei a cega eu tava tão concentrada lendo no no telepronter tranquilo você ligou ali pra falar parece que ninguém tá nem ligando pra você então diz o Ricardo mas aí quando ele foi gravar lá no Beto Carreira ele ficou com vergonha da minha irmã mas eu não sou muito over gente, mas então eita lasqueira comprou tua carta onde? olha o caminhão buzinando que ele falou assim esse uninho não vai conseguir sair da minha frente não gente, o que acontece? acabei nem gravando muito lá na academia porque por conta de direitos autorais a música e tudo mais então o youtube ia cortar minha graça linda, maravilhosa porque apaixonada que a academia é linda porque a que a gente treina também é penabianca mas nada não tem nem comparação na hora que eu mostrei aquela escada não sei se acho que não vou deixar a música acho que vou falar pro Ricardo colocar só uma música e abaixar o som aquela escada quando a gente começou a treinar eu falei pro Ricardo eu queria tanto que tivesse aquela escada aqui que eu mou de vontade de fazer, né? não tem, né? nossa mas ali tem e a sala também a sala a sala de fazer dança essas coisas é linda aquele sledge lá maravilhoso nossa dá total diferença, né? é um detalhe que muda tudo e é isso agora então vamos lá pra academia e depois de ir lá que a gente tá com tempo graças a Deus eu falei ontem pro Ricardo eu falei amor, qual que é o texto que eu vou ler? porque é ruim você chegar num lugar e tipo assim despreparada, né? pelo menos você já vai treinando então ontem eu li e reli algumas vezes então eu já sabia o que era pra falar tudo bem que passou no telepronter telepronter é pra quem não sabe é aquele negócio que até em jornal usa sabe? que fica passando as letrinhas e aí tudo bem que passou no telepronter mas eu já tinha meio que decorado então assim fluiu, né? foi bem rápido, né amor? o telepronter dá uma muita ajuda, né? aham dá passando textinho devagarzinho ah, mas a menina que gravou ficou duas horas e eu também cheguei e falei top é, você devia ter mandado antes pra ela ler né? eu não sabia o que era o evento enfim e aí eu a gente terminou em quanto tempo? mais ou menos ah, gravando deu uns 20 e poucos minutos 20 e poucos minutos foi super rapidinho e a gente gravou algumas vezes, né? o texto era pequeno também mais ou menos então assim, ó quiser contratar a equipe aqui, ó a gente vai até o seu estabelecimento divulgar com o telepronter tudo bonitinho com o seu texto roteiro e tudo mais é, não sei como que a gente vai sem carro agora, né? que a gente vai devolver esse carro sexta-feira não precisa deixar tá, agora correr pra achar um carro hoje é quarta, né? hoje é quarta o Ricardo ele foi ontem ver um carro lá em Tatuí ah, é só só inclusive eu nem finalizei aquele vlog pra falar pro Ricardo finalizar porque eu queria que ele falasse, né? a experiência o que que aconteceu só que quando eu entrei lá no quarto ele tava editando um vídeo quando eu entrei lá no quarto pra ele finalizar ele tava sem camiseta tava com cara de sono aí eu falei ah, nem vou falar nada aí eu saí fingi que não queria nada mas eu vou falar pra ele finalizar porque aí eu quero que ele fale pra vocês ele foi lá o que aconteceu cara, olha mentira atrás de mentira aham esse você não pesquisou você lembra eu cheguei ah, então tô aí que tá não sei se isso é bom pra vender eu não ligo muito pra carro, gente agora, tipo assim o que eu ligo é pra casa coisas de mulher eu acho, né? igual quando a gente foi ver a casa eu ficava ligando assim, tipo tem isso tem aquilo tem sei o que e o Ricardo a única ligação dele pra casa era tipo assim a casa de vovó que eu achei a única ligação dele pra casa foi assim ai, é espaçosa só isso é igual o carro eu não ligo pra carro ai, eu acho que tá tremendo eu não ligo pra carro a minha única ligação a única coisa que eu ligo pra carro é se ele é espaçoso porque como eu falei somos quatro avatares aqui nesse carro nessa casa, aliás então assim a minha única ligação é tipo assim ai, tem espaço porque nossa senhora inclusive a Raquel quando a gente foi viajar pro Beto Carreiro ela mandou uma mensagem né? respondendo os stories ela tipo assim nossa amiga que nave ela falou assim ai depois quando eu liguei pra ela ela falou ai amiga eu rezava tanto pra você trocar de carro porque ela ainda lembrou o dia específico ela falou assim ai, eu lembro quando a gente foi lá no Gordão e ai eu vi você ir descendo lá do Sandero nossa parecia que você tava descendo uma caixinha de ovo todo mundo grande todo mundo apertado ai eu falava assim ai, tomara que ela consiga comprar um carro maior ai ela nossa amiga agora eu tô vendo seus stories indo pro Beto Carreiro ouviu seus stories nossa que diferença né eu falei amiga porque ela viu a gente sair tudo sai não sei o que não ser ventilada mas também o carro vem tipo o Sandero já era pequeno tinha vez que a gente viajava com um carrinho e ventilador não mas não é verdade é eu falava assim meu amor de Deus carrinho e ventilador aquele carrinho de gêmeos ainda tá gente carrinho de gêmeos bom mas é isso eu peiei demais com vocês vou prender meu cabelo será que vai dar tempo de a gente treinar mesmo? sei não hein a gente melhor ir pra casa deixar pra ir treinar amanhã e ver esse negócio do carro aliás essa uma hora que a gente ia ficar lá treinando a gente fica lá vendo o carro né foi uma hora não lembra nem 40 minutos e a gente tá aqui então melhor a gente ir pra casa ir pra casa e ver o negócio do carro mesmo ver se a gente acha alguma coisa enfim é isso minha gente eu ia fazer ou uma carne ou um ovo pra comer com salada mas eu acabei de ver que eu precisei ir ao mercado comprar salada então vou descongelar essa sopa essa sopa saudável isso aqui é ai gente eu não vou lembrar o nome que já faz um tempo que eu tinha comprado feito e congelado várias porções mas eu comprei naquelas lojas onde vende coisas naturais e ai eu incrementei com o frango desfiado enfim um monte de coisa prontinho sopa descongelada olha que delícia opa a única coisa nessa sopa eu comprei em pacotinho né na verdade assim você pede quantas gramas você quer então ai vem no pacotinho a única coisa que eu acrescentei nessa sopa foi o frango desfiado que não tinha de resto essas coisas vermelhas aqui ó tudo já tinha agora eu vou comer porque eu não quero comer comida sem salada e tá zerado gente zerado de salada verduras legumes enfim então vou comer uma sopinha nossa bem temperada eu não lembro se eu cheguei a colocar uns temperinhos se coloquei foi tempero natural tá mas tá bem gostosa eu acho que eu coloquei eu senti até um pouquinho de apimentada e eu amo pimenta e pra quem fala assim que sopa não é janta pra mim sopa é janta e acaba sendo até almoço às vezes nossa uma delícia uma delícia muito boa e quente também gente vou comer agora depois eu continuo gravando pra vocês oi minha gente meu Deus olha a minha cara vai chegando no final da tarde já tô ficando arregaçada tirei um cochilinho aqui aí vocês vão falar Glê mas nossa você dormiu com a roupa suja é a gente como vocês viram a gente foi lá gravar a intenção era ir lá gravar voltar ir pra academia e buscar as crianças mas não deu tempo a gente acabou se enrolando não deu tempo de ir lá treinar ai meu Deus preguiça aí lá na academia também eu não encostei em nada não relei nada não sentei em lugar nenhum lá onde a gente foi gravar fazer a gravação tô colocando meus anéis aí agora o que eu tô fazendo abri a porta que as crianças estão andando de patinete aí eu vou lá com eles ficar um pouquinho vou encher meu copo de água e vou ficar com eles lá na frente é isso olha só a criança saíram e deixaram o videogame ligado ai meu Deus ó ligado e parece que só porque eu vim aqui fora parece que vai nossa querida parece que vai começar a esfriar e chover deixa eu dar minha aguinha nossa parece que tá esfriando né faz tempo que vocês não andam né perdeu a prática vai tenta tenta subir vai cair não vai cair não aí quer ajuda? quero mostra pessoal o seu relógio que a mamãe deu ó gente que chique o capitão América e aí você gostou? sim vem cá Matheus mostrar o seu também e aí e você é do que? do? da minha alanha e tem música e aí você gostou? não 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 deixa ele lá ele vai trabalhar agora entendeu? e ele tá com frio pra ficar lá fora inclusive a gente vai entrar também ó tá fazendo um ventinho vocês desenharam hoje? o que? lá lá daquele daquele estojo lá grande sim hoje eu vou começar a preparar feijão porque zerou o feijão e aí quebrei minha unha ó tá vendo? bati ali na no negócio ali onde tava guardado o feijão bati na porta do armário e lasqueira depois eu vou lá lixar antes que quebre mais ou antes que ela fique puxando o fiapo viu? deixa eu deixar uma dica nossa deixa eu deixar toda vez eu falo assim né deixa eu falar uma dica pra vocês que eu super amei é esse escorredor só que ele tem esse suporte aqui ó o que que acontece eu tinha um desse que era vermelho só que ele só tinha essa parte era até quadrado não era retângulo assim era um quadrado e aí ele era de silicone só que ele só tinha a parte de pegar ele não tinha o suporte aí o que acontecia quando eu ia escorrer o macarrão nossa eu penava porque aí a panela tava quente com um monte de água pesada e aí eu tinha que tentar segurar aqui com uma mão e aí tentar segurar a panela com outra acabava não dando certo aí eu lavava bem aqui a pia pra jogar pra colocar o negócio ali e conseguir despertar ai gente era bom aí olha como esse é prático calma aí que eu vou mostrar aqui pra vocês ó tá vendo aqui ó o suporte dele aqui aqui ó aí empurra pra baixo aí você vem e coloca aqui ó aí ele fica de um lado e do outro tá vendo aí não rela na pia não vai relar no que tiver ali embaixo e aí você pode você vai ficar com as duas mãos livres pra jogar o que quiser aqui dentro ó aí você vem com o negócio pesado e joga aqui dentro nem pra lavar nem nada eu deixo aqui do lado que eu vou ter que escorrer de novo e aí eu vou deixar meia hora de molho porque senão o feijão vai eu vou deixar um chá de toque vermelho e eita lasqueira sai gelinho vou colocar gelo agora olha que bonitinho ó em gelo de caveira eu comprei essa forminha pro Ricardo quando foi tomar o uísque ele não é de ficar tomando bebendo não além de cerveja e vinho mas assim também ele bebe só de final de semana cerveja e vinho e o uísque tequila essas coisas é raramente quando a gente recebe algum amigo em casa ó e é legal quando o copo é transparente que aí aparece a caretinha é a forminha assim ó ó vamos ver o negócio da mochila vamos levar aqui guardar os livros e ver o que vai ter aula amanhã meia quinta-feira e ver o que vai ter pra gente pegar vamos agora a gente tem que ver o que vai ter aula amanhã amanhã é quinta-feira tenta achar lê aí o quinta-feira quinta-feira é esse lê tem que ler ó os dias estão aqui ó em cima? é onde não tá pintado quinta-feira hã? quinta-feira tá então vamos ler o que a gente vai ter amanhã de aula vai lê a primeira aqui ó coloquei os livros deles todos ali embaixo e aí agora eles vão achar a primeira aula que eles leram é ciências vai ciência o de baixo tá escrito o que? é l z junto o G o G e o L ó o G e o L fica tipo gla, gle, gli, glo, glo entendeu? glo eles estão ali arrumando a mochila deles colocando os livros tchau 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 Se inscreva no canal e ative o sininho.